E aí galera, sejam bem-vindos ao meu canal. Agora eu vou compartilhar com vocês aqui um pacote de veículos que eu montei para vocês utilizarem com a modificação Snow Conversion que é a conversão total do mapa de GTA San Andreas aqui que eu compartilhei no vídeo anterior a este onde transforma o GTA San Andreas inteiro é todo de neve, fica todo cheio de neve mais o boneco de neve, mais os postos no vídeo anterior a este eu postei o mapa que foi compartilhado pela MixMods aí eu fui no Google, procurei todos os veículos relacionados que eu consegui encontrar e montei um pacote de veículos aqui para vocês, para utilizar neste mapa aqui então aqui um pacote de veículos, aqui dentro vai ter os 55 veículos que eu encontrei a maioria todos originais, os modelos originais do GTA San Andreas e a maioria todos funcionais, com o volante funcionando o volante higiena, a maioria todos é 55 aqui, veículos não, tem mais de 55 porque tem uma pasta aqui tem mais de 55 tem uma pasta aqui do de viaturas aqui que tem um tem mais 55, 56, 57 veículos por aí quase 60 vai ter os arquivos aqui de ajustes que eu deixei ajustado aqui tudo para todos os veículos e coloquei uma pasta bônus para vocês terem aqui um mod bacaninha aproveitando aqui o clima natalino de arremessar bola de neve compartilhado pelo site da MixMods só apertar a tecla Ctrl que ele faz a bolinha e Ctrl de novo ele atira tem o Invert aqui que eu editei colocando texturas de neve por exemplo, as rodas dos veículos vão ficar com as manchas brancas como se fosse texturas de neve e fora as outras texturas vão estar em HD dos veículos aqui é o Invert, aquele que ativa o painel ativo funcionando, o velocímetro funcionando coloquei o Veículos Functions também aqui só por garantia caso vocês não tenham do Radar MixMods e este daqui vou mandar de bônus para vocês que eu encontrei é um radar em neve aqui é um novo radar que já vai incluso no pacotão de presente de natal olha aqui o radar para combinar com o mapa olha aí bacana vai ficar olha o mapa agora sim vai ficar 100% modificado aqui Snow Conversion e olha aqui então já estamos aqui com o personagem aqui para fazer as bolinhas de neve em qualquer lugar que você tiver você aperte a tecla Ctrl do lado esquerdo ele pega a bola de neve aperta de novo ele joga a dificuldade é acertar alguém você tem que estar bem bem de frente acertei no Kukuruco desse aqui e é bem legal deixa eu ver se eu acerto nos dois não é para virar para cá não a não ser que eu mire deixa eu ver se a mira pega mira não a mira não pega não tem que atirar na raça acertei eita só apertar a tecla Ctrl para pegar a bola e aperte Ctrl para atirar de novo eita pegou nas costas daquele ali beleza bacaninha né eu já havia apostado no ano passado retrasado essa modificação mas está aí o novo mapa que já vai vir nesse pacote de veículos mas aqui é brinde para vocês olha só como que é todo branco ele é ele é assim mesmo com esses quadradinhos de numeração para poder identificar aqui o local exato todo branco talvez exista outros modelos de mapas de neve é mapa Winter o nome que estava e ficou bacana ele aparece no HUD quando você ativa aqui o o radar com mapas e pontos ele fica branquinho tá deixa eu eu gosto de ficar sem né mas o radarzinho olha ali fica branquinho bacaninha dá para ver de boa tá e os veículos aqui ó todos os veículos agora então vai ter vários tipos de veículos tudo que eu consegui encontrar de veículo assim estilo Winter que é para neve eu coloquei aqui no jogo tá esses veículos que estão aqui são russos ucranianos a maioria que eu encontrei é tudo modelos de lá da russa mas como combina que tem neve em cima do capu em cima do teto e tudo mais então eu joguei aqui tá e também os modelos originais que eu encontrei ó tem este outro aqui ó ele tá ele não tá coberto de neve mas ele tem as rodas para neve tá para andar na neve ó é assim que o pessoal anda quando tá com muita neve é com as rodas com correntes nas rodas ou ferros apropriados para poder o veículo andar quando tá com neve assim nos asfaltos assim ó tá eu até deixei o ajuste de todos os veículos as rodas um pouquinho mais abaixo da neve para parecer que tá afundando na neve a roda do veículo é pouca coisa de todos os veículos aí tá e na cidade só vai aparecer somente os veículos que estão adaptados com neve tá eu editei aí um arquivinho carro groups básico tá então repare as rodas dos veículos aqui que são originais eles vão ser uma textura imitando neve sujo de neve né vão tá branca por exemplo o táxi aqui ó a roda tá branca tá então vai ter as outras partes aqui tipo lanternas faróis placa tampa de combustível vai ser tudo melhorizado tudo uma versão mais HD tá até o volante ó funcionar o veículo aqui já funcionando tá vendo ó o volante tá e aí por aí vai textura do volante vai vir tudo tá vai vir tudo tudo em HD e repare que esse táxi aqui ele não é coberto de neve mas os vidros dele estão sujos de neve o para-brisa aqui ó deixa eu ver pro lado de fora o para-brisa pera eu acho que é limpo né o para-brisa tá limpo porque ele limpou mas ó os laterais tá e assim o outro outros vai ter neve outros vão estar sem ó isso aqui também foi adaptado tá e assim vai variando aí durante o jogo tá sempre vai variando o policial pegou eu inicio de novo aqui para não demorar né tá então ficou bem legal aqui o pacote de veículos e vai variar ó eu coloquei os quad olha aí em certos pontos da cidade vai aparecer eu coloquei são quadriciclos e esse aqui é o modelo mais bonito que eu encontrei disponível na net funcional tá quando eu digo funcional ó é isso aqui ó o motorzinho atrás girando ó tá ó é o mais bonito que eu encontrei ó então eu coloquei no quad e vão aparecer aí pela cidade né que é o estilo do mapa também né ó fica muito bonito vocês vão gostar bastante desse pacote de veículos aqui tá muitos veículos legais aqui muitos tá vendo ó é isso aqui que eu tinha pego naquela hora aqui ó o emperor ó tá então vou deixar o link vou deixar o link na descrição aí porque vai que depois de algum tempo vocês queiram baixar também um mapa e não esteja encontrando vou deixar o link do vídeo lá com o link de download tá então ó deixa eu ir aqui pra uma outra deixa eu ver um local aqui só pra mostrar os veículos aí eu já finalizo aqui o vídeo tá vou mostrar os veículos que tem deixa eu ver são 55 são poucos veículos como eu havia dito né deixa eu desativar esse radar aqui pra não ficar aparecendo aqui vocês vão ter novo tá usa se quiser opcional ó então ó as bikes vai estar originais ó vai ter isso aqui também a bicicleta de vez em quando vai aparecer alguém andando que isso aqui é o snowboard né isso aqui é pra poder descer as montanhas ele substitui o sistema da bicicleta você aperta várias vezes o botão de correr ele vai pegando impulso né dá pra pular também ó coloquei né é o estilo né é pra descer as montanhas lá o monte chiliard com a prancha de snowboard tá vamos ver aqui ó o que mais eu coloquei eu coloquei motos estão todos originais o quadriciclo que vocês já viram tá o admiral aqui novo aqui admiral qual mais o bancher o blade o blade o blade é o elegir né como não tinha um modelo original e eu encontrei dois elegis diferentes né eu coloquei um aqui no blade que é esse modelo aqui de elegir e um outro elegir lá preto que só fica na cor preta mas também bem diferente né pra ficar mais variado também né também novo blista compacta aqui ó com os parabrisas também sujo o bobcat coloquei esse caminhãozinho russo tá ele tem uma modelagem boa né ele tem neve então já tá aqui também bravura um com mais bullet esse burrito aqui que dá pra enganar como se tivesse com neve táxi cadrona o que mais o cheetah o clover o clube também o ônibus aqui deixa eu ver o bus não o ônibus não é o outro ônibus que tá esse dft aqui é um caminhão que eu coloquei aqui ele é um raspador de neve um coletor de neve né pra retirar de vez em nunca ele também vai ficar aparecendo em certos locais do mapa que eu coloquei pelo menos um caminhãozinho relacionado a neve vai ter aqui tá que é o df30d o elegante novo elegia eu já mostrei o emperol o enforce também que são veículos os veículos isso daqui é do é trazido lá do GTA 5 vai ter uns veículos aqui de GTA 5 também que são da GTA 5 norte do mapa do norte lá do começo das missões onde faz no gelo tem os veículos cheios de neve ó que nem as rodas desse veículo aqui tá então ele também vai estar novo aí põe mais aqui o Flash o Fortune o Glendale o Glenwood esse aqui tá cheio esse aqui aparece lá na Grove Street lá em frente a casa do CJ o Hunter qual outro o Intruder também modelagem boa também russo ucraniano jester o kart ó o kart eu coloquei esse boneco de neve que eu encontrei ó as perninhas do boneco de neve fica tipo andando ó é como se estivesse andando ó os pés do boneco correndo né a ideia dos caras é genial olha aí ó ó ó olha que é rápido hein uhul ai tá nois muito legal hein vocês vão se divertir bastante qual que é o boneco deixa eu ver qual que é o boneco que eu coloquei kart kart o boneco é o kart Landstalker Landstalker novo né caminhão não encontrei nenhum o mesa aqui GTA 5 tá bem modeladinho mas leve o Mobin também ó tá se travar aqui ó eu inicio de novo porque eu acho que quando o caminhão passou selecionei o veículo deu um conflito aqui entre o caminhão e o e o Mobin mas eu inicio de novo aqui só pra continuar mostrando os veículos que vai ter aí aí vocês vão ver tá ficou bem legal aí bem legal mesmo pra vocês utilizarem com esse mapa aí pelo menos alguma coisa vocês vão ter aí de pacote de de veículos né melhor do que nada né do que os veículos que não tem nada a ver né aí já fica bem legal pro projeto de vocês aí ó letra M o Mobin o deixa eu ver esse mérito aqui que eu encontrei tá isso aqui em cima do capu deles são leds luzinhas de natal ó em cima do capu e da tampa do porta malas o teto tem neve tá então tá aí ó isso aí é o mérito o cortador de grama cadê que é que é o malware eu coloquei essa como que é o nome disso aqui é um escorregador de neve seria ó pra poder enganar aqui ó adaptei aqui né pra poder descer as ladeiras estilo Macaulay descendo as escadas lá da casa dele a fumaceira aqui é porque eu tô na parte aqui de barra aqui mas ficou bem legal aqui né é um mini trenózinho né ele substituiu o cortado de grama que é o malware o nebula aqui novo também o oceanic não deixa eu ver aqui o outro perenial novo as viaturas de polícia muito boa também ó né duas do gta 5 aqui essa outra aqui também o premiere também é novo previon primo o rancher o rancher lure e a rancher também do gta 5 tá aqui da neve os pneus tudo sujo de neve regina novo também remington também é novo sabre um o solar aqui também é novo starford o sultan o sunnize tá roma novo táxi e o turismo aqui também é novo também uranos o 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 e só eu acho que eu já mostrei todos e só tá então todos esses veículos aí que eu mostrei aqui ó tá eu vi eu peço ó tem até alto-falante na porta esse o hildison aqui ó ó bem modelado hein e é russo também tá então ó as rodas de todos os veículos eu deixei tipo um pouquinho afundada no chão como eu já disse no início pra parecer que tem neve que a roda tá afundando na neve né não fica flutuando no alto né então é isso aí galera link na descrição do vídeo aqui ó pra vocês se divertirem aqui com o GTA das neves com seu pacote de veículos e sempre vai aparecer os veículos somente que são novos tá não vai aparecer nenhum veículo aí durante o cenário que não esteja com modificação Snow modificação de neve ou no vidro ou com neve acumulada em cima né que eles ficam muito tempo estacionados em um canto só aí fica com neve em cima do teto do capu tá então vai estar sempre aqui variando somente esses veículos vão aparecer aqui no cenário tá as motos eu deixei porque moto não pega nada é bom ter umas motos de vez em quando de vez em nunca você vai ver uns quadricípulos igual vocês viram tá dependendo da localização hora clima tudo invaria tá local do mapa vai variando os modelos de veículo eu tentei deixar o melhorzinho por cima e o mais padronizado mesmo igual o GTA sanders normal tá eu demorei dois dias fazendo download um dia fazendo download botando no jogo e hoje finalizei fazendo os ajustes do handling do car grupo de veículo por veículo tá que eu utilizei um outro script lá de handling lá com que foi postado na Mixmod lá que eu acho que é o handling handling de GTA V tá essa viatura de polícia aqui também tá muito boa policial né que já vem no outro pacote ó o a 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 neve e é isso aí galera olha aí o GTA bacana com pacote exclusivo eu acho que eu procurei na internet não achei nenhum pacote nenhum outro lugar então acho que eu sou o primeiro a estar compartilhando pacote de veículos de neve quem sabe aí o pessoal comece a modelar mais veículos relacionados a neve e apareça aí uma segunda versão mais completa do pacote de veículos né e é isso aí galera beleza então então fui se inscreva no canal se você for novo ative o sininho pra você receber novos vídeos que eu tô postando aí direto agora tá deixe o like no vídeo pro youtube ver que você gosta desse tipo de conteúdo e é isso aí então fui